Cara, se tem um negócio que cada vez mais eu aprendo aqui no mundo do futebol, é que o mercado de transferências, ele nunca acaba, né? Quando a janela fechou, a gente ia imaginar, pô, agora não vai ter muito mais o que ser feito, né? Aí já teve a contratação do Bruno Pérez, agora é o interesse do Flamengo no Alexandre Matos. Mas realmente procede esse interesse por parte do Flamengo, é uma informação que surgiu na mídia carioca, na mídia flamenguista, não sei como a gente pode definir, falando que o Alexandre Matos era, sim, uma alternativa a partir de um processo de revolução, de mudança que se tem em relação à diretoria do Flamengo, que tem dois dos seus principais personagens, o Bruno Spindel e o Marcos Braz. E o Alexandre é um cara que chegaria pra agregar ao trabalho dessa diretoria do Flamengo. O que eu pude apurar? Eu fui atrás do lado do Atlético, eu fui atrás do lado do Flamengo, eu fui atrás até do lado do Alexandre. Do lado do Alexandre eu não tive muito sucesso, não, mas pude entender o que o Atlético tá pensando e pude entender o que o Flamengo tá pensando nessa questão do Alexandre Matos. Vamos pensar primeiro com a perspectiva do Flamengo, que eu acho que é o clube interessado e é da onde tá saindo essa fumaça como um todo. Mas antes disso, cara, eu sei que é um vídeo que vai atrair o pessoal, é um vídeo que vai atrair bastante gente, informação sempre atrai. Então eu vou pedir, se inscrevam no canal, por favor, deixem um like, mas principalmente se inscrevam no canal, me ajudem a chegar ao sonho dos 25 mil inscritos. E óbvio, KTO patrocina esse vídeo, não se esqueçam, a melhor casa de apostas do Brasil. Vamos lá, rapaziada. Qual é a ideia do Flamengo? Como eu falei, hoje o Flamengo, ele tem dois principais homens fortes do futebol, Marcos Braz e o Bruno Espinda. Principalmente em relação ao Marcos Braz, existe um desgaste muito grande por parte da torcida e por parte do elenco do Flamengo. Essas informações envolvendo as discussões e tudo mais do Braz com o nosso querido Gabigol, procedem. O Braz, ele é um cara que, ele tá na política do Flamengo há muitos anos, desde o título brasileiro de 2009, o Marcos Braz, ele tá envolvido. E é um cara que tem uma vida política, é um cara que tem algumas questões que trazem um peso muito grande pra ele. Então qual seria a ideia de levar o Alexandre Matos? Primeiro, trazer frescor, trazer uma cara nova, trazer um personagem que a torcida confia. Todo mundo sabe que o Alexandre Matos, ele é um dos caras mais relevantes em relação a negócios no futebol brasileiro. E se teve algo que eu aprendi trabalhando no Esporte Interativo, se teve algo que eu aprendi trabalhando no Jornal Lance, é que a torcida do Flamengo leva muito em consideração nome, grife. E o Alexandre Matos é um cara que tem nome, que tem grife. Então acho que isso, em algum momento, passaria pra torcida do Flamengo, que é uma torcida que cobra muito, é uma torcida muito exigente, que a diretoria do Flamengo estaria buscando fazer quase que uma renovação ali na diretoria, com um nome que passa muita credibilidade. A ideia é essa. Ah, tem contato, tem proposta. O que eu recebi é, tem uma ideia. E, assim, conversam no Flamengo sobre essa ideia. Se o Alexandre Matos, ele chegar hoje e falar, ah, não tem nada, eu tô focado no Atlético, é isso? Ele tá certo. Realmente não tem nada. Mas a gente está falando do interesse. Interesse. Beleza. Esse é o lado do Flamengo. É um cara que eu acho que chegaria realmente pra facilitar algumas questões. O Matos, ele é muito bom no que ele faz. Eu acho que não tem muito pra onde ir. O Matos é muito bom no que ele faz. E com a potência financeira que é o Flamengo, eu acho que esse encontro poderia gerar grandes negócios. Assim, é até um pouco preocupante pensando nos jogadores que estão no Atlético. Imagina o Matos indo pro Flamengo com dinheiro quase que infinito, fazendo os negócios que ele basicamente quiser. Não é algo que eu gostaria de ver. E, óbvio, olhando pra Cristian, olhando pra Zappelli, olhando pra Esquivel, olhando pra Bento, olhando pra Léo Link, olhando pra Kaká, sabe? Então, essa bagagem eu não queria que o Matos tivesse, levando em consideração que tudo que passou por Vitor Roque e tudo mais, diz muito sobre a relevância de Alexandre Matos no mercado de transferências. Agora, vamos falar sobre o lado do Atlético, que é o lado mais importante, que é um lado que não tem muito a um o que dizer. O que a gente pode falar sobre o lado do Atlético? Primeiro, Alexandre Matos é considerado uma peça fundamental pro presente do Atlético e pro futuro do Atlético. A habilidade nas negociações, a capacidade de ter um dirigente tocando o clube com o peso que ele tem, seja em negociações de jogadores, seja representando o clube em outras questões, seja no processo de SAF, seja levando esse projeto do Atlético à frente. O Atlético está muito feliz com o Alexandre Matos, o Atlético acredita muito no trabalho do Alexandre Matos, o Atlético vê muita potência no trabalho do Alexandre Matos. Esse é o primeiro ponto. O Alexandre Matos hoje não é um simples diretor do Atlético. O Alexandre Matos hoje é um CEO do Atlético. Então, o Alexandre Matos está em um cargo acima, um cargo que ele não ocuparia no Flamengo. Mas, provavelmente, o Flamengo pagaria mais. Mas o que isso significa? Autonomia, liberdade, capacidade de comandar setores que podem ser muito úteis pra ele de alguma maneira. Então, assim, o Atlético, ele dá um poder nas mãos do Alexandre Matos muito grande, que eu não sei se outro clube daria. A informação que eu tive é que o Alexandre Matos, ele tem mais respaldo e liberdade do que tinha no Palmeiras, do que tinha no Cruzeiro. Apesar de ser um cara muito forte e relevante nesses projetos como um todo também. Foi o cara que construiu o Cruzeiro bicampeão brasileiro, foi o cara que construiu um Palmeiras muito vitorioso também. O Atlético, assim, ele sabe que o Matos hoje é basicamente o 0-2 do clube, só tá ali atrás do Petralha por motivos óbvios. Ah, mas o Márcio Lara, irmão, é que tem aquilo, né? Tem o cargo e tem a moral, tem o cargo e tem a hierarquia. Assim, o que eu posso dizer é que o Matos, se ele tá no nível muito alto, o Atlético, ele não tem muito o que fazer, sabe? Porque não chegou proposta, se chegar proposta, acredito que o Petralha vai tentar segurar. Já chegaram outras propostas ao Alexandre Matos, por exemplo, uma proposta, um contato, né? Porque, assim, o Alexandre Matos, ele também sempre se mostrou muito dentro desse projeto atlético paranaense. Então, até se um clube interessado chegasse nele, ele falaria, ô, 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 calma aí que eu tô empregado. Calma aí que eu tenho um projeto todo pra tocar aqui. E eu acho que essa questão do projeto potencializa e potencializa demais a relação Alexandre Matos e Atlético, porque o Matos, ele gosta do projeto do Atlético. O Matos, ele vê valor, o Matos vê futuro no projeto do Atlético. Ah, Thiago, mas e se o Alexandre Matos quiser sair pro Flamengo? Cara, eu acho que pro Atlético é uma pena, é um grande negociador. A última janela diz muito. Quantas temporadas a gente não queria o Kaká e não conseguiu? Quantas temporadas a gente não buscou jogadores como Zappelli, como Esquivel, e não conseguiu? Jogadores que estão sendo aí convocados por seleção, concorrências que a gente venceu de clubes europeus. Então, assim, ter esse cara no clube é muito importante. Eu acho que, em muitos momentos, o Matos não conversa com a história do projeto atlético paranaense, mas foi o que eu falei. O Matos fala muito mais sobre presente e futuro do que sobre passado. E talvez seja isso realmente que a gente precise. Eu não gostaria de perder o Alexandre Matos. Eu acho que numa live eu até falei que tudo bem perder o Alexandre Matos, mas hoje, analisando, eu vejo que seria péssimo. Vamos ver, vamos ver. Uma proposta do Flamengo balança a maioria dos profissionais do futebol brasileiro. Eu espero que o Matos esteja dentro desse projeto, porque, repito, o interesse, ele existe. O interesse, ele é real. Tá bom? Tamo juntos. É nóis. Forte abraço. Vamos pra cima. E é isso. Live da manhã. Vamos ver se a gente consegue alguma atualização sobre o caso. Mas o que eu tenho é mais ou menos isso. Dos dois lados como um todo, né? Valeu, 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 valeu. E aí, ó, valeu.